Caso Noriama Uchi postou a tradicional imagem dos carros que virão no update desta semana e virão 4 novos carros. O primeiro carro nós já sabemos qual é porque foi revelado há poucas semanas e ele é o Toyota GR Corolla Morizo Edition. A parceria do Gran Turismo com a Toyota sempre traz essas novidades, inclusive algumas bem curiosas como é o próximo veículo que a gente vai falar aqui. Porque também virá o jogo Ultravan da Toyota. Mas aparentemente ela é um carro de serviço. Provavelmente seja a Toyota e-Magic Ambulância, que é uma versão especial do modelo Yassi Wagon. Então por um pequeno detalhe ali na traseira, dá pra acreditar que teremos a versão médica deste veículo. O terceiro carro é um dos Corvettes que ainda faltavam na coleção de Gran Turismo, que é o Corvette C1 1958. Um clássico da cultura americana. E o quarto e último carro é o incrível Maserati MC20 de 2021. Pra muitos esse deve ser o carro mais interessante desse update. Não sabemos se virá uma nova pista, mas vamos descobrir na quarta quando vem o trailer do próximo update de Gran Turismo. Uma outra coisa que também ficou pendente é se teremos algum conteúdo especial por causa do filme do Gran Turismo, já que o filme nos Estados Unidos foi adiado para 24 de agosto. Ou seja, o filme agora sim vai sair simultaneamente para Estados Unidos e Brasil. Talvez eles até tragam algum conteúdo do update, que vai ficar escondido e será liberado mais tarde, próximo ao filme. Ou eles devem lançar um outro update especial para o filme, alguma coisa assim. Mas eu duvido que eles vão deixar em branco esse evento. Uma coisa que eu devo lembrar é que o Toyota Corolla não estará disponível para compra já em agosto, apenas em setembro. Você pode obter antes seguindo algumas regras. Eu fiz um vídeo que mostra todo esse cronograma do carro. Então eu vou deixar um card aqui e um link na descrição para você ir lá no vídeo e ver como que você pode pegar esse Toyota Corolla Moris Edition antes. E aí, você gostou dos carros do próximo update? Diga aí nos comentários. Para mais notícias, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau! Tchau!